Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva. Dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Por fim, só pontuar algumas coisas que o Carlos Belmonte disse para o Arnaldo e para o Tironi na entrevista da última quinta-feira. Quem puder assiste aí na íntegra, tem bastante informação interessante. Mas, basicamente, Wellington. Ele disse que a questão da renovação do Wellington ainda está bastante enterrada. Eu, pessoalmente, acho que o São Paulo, sem fazer loucuras, deveria fazer um esforço para manter o Wellington. Acho que é um jogador muito relevante, muito importante para o elenco. As características que ele tem como lateral, principalmente no estilo de jogo do Zubeldia, são muito interessantes. Acho que o São Paulo demorou muito para poder valorizar o Wellington e agora está correndo atrás. Acho que tem que ser feito um esforço para manter o Wellington. Ele falou sobre os reforços que o São Paulo procura nas posições justamente de lateral esquerdo. E aí a gente ouve falar muito do Alexandre, que eu acho que seria um excelente reforço do ponto de vista esportivo. A gente tem que ver como ele se encaixaria financeiramente e também o histórico recente de lesões, como o São Paulo analisaria. Acho que são aspectos que o São Paulo tem que levar em conta para contratar o Alexandre. Mas na parte esportiva, sinceramente, para mim, não tem nem discussão. Acho que agregaria demais no elenco. E também o Belmonte falou da posição de volante. Agora com o Bobadilha na seleção e com a lesão do Pablo Maia, que não tem previsão de volta, é uma posição que o São Paulo vai correr atrás. Talvez contratando ou talvez utilizando o Lisieiro ou o Mendes que voltaram de empréstimo. Enfim, alguma solução o São Paulo vai ter que encontrar. E nessa posição fala-se em Matheus Henrique, que pertencia ao Grêmio e hoje está no Sassuolo. Fala-se em Thiago Mendes, que o torcedor são paulino também conhece bem. Mas ainda são especulações, não tem nada de concreto. Fechando o vídeo ainda sobre a entrevista do Belmonte, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi a visita do Zubeldia lá em Cotia. Falou que o Zubeldia ficou encantado com a estrutura do São Paulo, com a técnica dos jogadores que ele viu. E ele vai querer cada vez mais incorporar os jogadores de Cotia no elenco profissional. Trazer para treinar, fazer observações, fazer jogos treinos. Então acho que também isso foi uma boa notícia, porque essa integração da base, o Sub-20 a gente vem falando que não está na sua melhor fase com o profissional, também pode trazer muitos frutos esportivos e financeiros para o São Paulo. Bom pessoal, é isso. Esse foi mais um Papo 10 aqui pelo canal do Equibancada Tricolor. Se você não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like para toda a nossa equipe, fortalece o nosso trabalho e semana que vem a gente está junto de novo. Um abraço, bom final de semana para vocês. Até mais. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal. e se inscreve no canal.